Música Oi pessoal agora trouxe um filme para vocês vou falar um pouquinho e daqui a pouco já fala o nome beleza? Então vamos lá a vida de Lois, um menino de 12 anos, muda completamente quando a nave espacial de 3 alienígenas cai nos fundos do quintal de sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade, por isso ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave mãe, para que só assim eles consigam voltar para casa. Como você sabe um pouco sobre o filme o nome está aqui beleza? Se gostou deixe joinha e compartilhar para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. Música